Muitos jogadores ficaram conhecidos por sua frieza e versatilidade na hora de pontuar. Entre eles estão caras como Kobe Bryant, Damian Lillard e claro, Michael Jordan. Porém apenas o Reggie Miller conseguiu fazer um feito simplesmente inacreditável. Fazeram 8 pontos em apenas 9 segundos. Um feito que por si só já seria surreal, mas se tornou lendário por ser feito em uma semifinal de conferência. Salve manos e meninas do basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde irei contar histórias mais curtas da NBA. E para iniciar esse novo quadro, iremos saber como foi um dos momentos mais decisivos e clutches feito por um jogador da maior liga de basquete do mundo. É o primeiro jogo das semifinais de conferência leste de 95, entre New York Knicks e Indiana Pacers. Onde a franquia de Indiana buscava por vingança por terem sido eliminados pelo time da cidade grande na edição anterior. E esse embate foi travado pelo Reggie Miller, que era o alarmador do Pacers, famoso pelos seus trash talks e por ser um letal arremessador. E do lado do Knicks, eles tinham em quadro a dupla de Patrick Ewing e John Starks. Além do Spike Lee, famoso diretor de cinema e autoproclamado maior torcedor do Knicks. E notoriamente conhecido por sempre provocar os seus adversários em seu aceito na primeira fileira do Madison Square Garden. E foi nesse cenário, em busca de uma vaga nas finais de conferência, que Reggie Miller colocou seu nome no livro dos recordes. Onde faltando menos de 20 segundos para o final do jogo, o Indiana perdia por 6 pontos de diferença. E tudo parecia estar perdido. Até que o Reggie Miller acerta a sua primeira cesta de 3. E depois desse lance, o Knicks se atrapalha na saída de bola. E o Reggie Miller se aproveita e rouba a bola e recua para a linha de 3. E acerta novamente outro arremesso. E o clima de tensão aumenta quando o Pacers, tendo o jogo empatado faltando apenas 13 segundos, faz uma falta em John Starks, que tinha média de mais de 70% nos lances livres. E poderia ali acabar com a partida. Porém, ele erra ambos arremessos. Onde mesmo que o Patrick Ewing tenha pego o rebote, ele não consegue finalizar. E ainda faz a falta no Reggie Miller na sequência. Colocando agora a estrela de Indiana na linha do lance livre. Que tinha o poder de ganhar o jogo, naquele momento, em plena arena do Knicks. E mesmo com toda a pressão e vaias, ele mantém a frieza que somente as lendas tem. E converte um arremesso após o outro, sacramentando a vitória do time visitante. Foi assim que o Reggie Miller fez um dos jogos mais emocionantes e decisivos em uma partida de playoffs. Fazendo 8 pontos em apenas 9 segundos. Um feito que para todos que estavam naquela arena, fez com que esses segundos finais passassem como se fossem horas. E sem dúvida, essa vitória foi muito importante para o desfecho da série. Onde o Indiana Pacers, além de vencê-la, ainda teve a sua vingança contra o rival da cidade grande. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse novo quadro. E se sim, não esqueçam de deixar o like para eu saber que vocês gostaram. E assim eu trago a mais. Sem falar que isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo para mais fãs de basquete. E se você falou por aqui, aproveite e se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola aqui na vila. E fazer parte dessa comunidade que só cresce. E eu vou encerrando por aqui. Mas continue nos assistindo, os carros estão aparecendo aqui na tela. E falou! E falou!